Mais vídeos de Tekken 8 foram disponibilizados e hoje saiu do Paul, personagem clássico que a gente vai reagir a ele, Aleptekos. Exatamente, a gente vai falar sobre o Paul e também sobre o Jim, que a gente não gravou, mas antes, você está onde? Já pensou perder o seu videogame por causa de um surto de energia? Proteja o seu console e TV eletrônicos de um surto elétrico com o DPS da Clamper. Com o iClamper, você evita que seu aparelho queime do nada e fica totalmente seguro. Link com desconto no comentário fixado. Lembrando que nós voltamos ao YouTube para as nossas lives, tem live de evento, live diária, todo dia às 11 da manhã. Hoje não teve porque eu estou meio zoado aí, fui diagnosticado em Covid, mas estou bem. Então a gente volta na segunda-feira, então não esqueça de seguir nossa página aí, nosso canal, para você não perder. Vamos lá, Aleptekos, para... Um lascado! É. Vamos lá para ver o trailer do Paul, que está a cara do Axl Rose. Vamos lá? Vai. 3, 2, 1, vai! Isso é o hoje. Apertura incrível. Sapatos maravilhosos. Mano, ele está muito diferente, cara. Vai estar abertura, botaram uma parede lá para ele. Ele está meio fanfarrão, mano. Caraca! Acho que esse aí é o Rage Burst dele. Não, isso é outra coisa. O socão dele clássico. O pô é do judô, né? Hã? O pô é do judô, né? Cara, não sei. Eu lembro que ele usava um kimono. Acho que não. Esse negócio brilhando, será que é um buff dele? Não lembro disso ter, não. Nossa, que louco! Aí vem o Rage Burst, que é o especial. O que é o que é o universo? Calaco. Que isso? Nossa, eles fizeram tudo ao redor do grande soco dele, cara. Caramba, ele parece extremamente forte. O Paul... O Paul em outros jogos sempre foi bem forte, né? Do Tekken. E nesse daí não parece ser diferente. Está muito da hora, cara. Muito legal. Vamos ver agora o do Jim. A gente vai alternar o vídeo aqui para vocês, porque a gente não viu o do Jim ainda. Então fica aí o react para vocês dos dois vídeos. Agora vamos para o trailer do Jim. Saiu tem alguns dias. O pessoal falou muito bem. Eu joguei um tempão com o Jim no Tekken 7. Vamos ver se eu consigo ver algumas coisas aí. Avisual está bem legal. Nossa, que louco Ué, ele tá Ele tá Ele tá dominando o poder do Do demônio Interessante Lembrando que o Jin é filho do Do Kazuya, né, então, nossa Neto do Mishima Que maramba, velho É tipo O filho do Agüero, né, mano Filho do Agüero tem um padrinho É o Messi, o vô é o Maradona E o pai é só o Agüero, meu Deus Caramba, mano Ele tá animal, velho Ele tá vivo Extremamente Forte, pelo visto, ó lá Nossa, cara Foram muito além, o Jin Cê é louco, achei meu main character Cê tá doido, cara Personagenzão, mano Da hora do Jin no No set, assim Pelo menos era o jeito que eu jogava, assim É a pressão, né Você apertar mais botão que o adversário E esse daí parece ainda mais da hora, cara Cê tá louco O Tekken 8 promete demais O jogo parece tá incrível, meu É, eu acho que ele faz parte da trinca, né Street, Tekken Sem dúvida E Mortal Tomara que Tekken saia ainda esse ano Não sei se já foi confirmado alguma janela Não Não foi ainda, né Não Eu acho que você mesmo comentou que seria difícil sair esse ano E eu entendo Mas, pô, já pensou, cara Que ano de ouro teria pros jogos de luta? Sem dúvida Se o Street, o Mortal e o Tekken lançarem o mesmo ano Mas não é bom pra eles, entende? Porque Tudo bem Eu entendo Mas Cara, seria uma era de Assim Não, com certeza Eu acho que não houve antes no passado Já é uma era de ouro por saber que tá chegando novos jogos das três franquias, né É Um intervalo de tempo muito curto O Street e o Tekken foram lançados, acho que no intervalo não tão distante assim Aí depois veio o Mortal Mas Muito próximo um do outro Eu entendo Você tá falando Ah, é ruim pra eles e tal Mas também são estilos diferentes Eu acho que podem É, mas divide um pouco, né A comunidade Mas eu Eu adoraria ver todos eles saindo Pelo menos uns três meses de diferença Pra ninguém atropelar ninguém Eu acho que eles sabem que é importante isso também E, pô, tô ansioso pra todos, cara Óbvio que no meio de todos O que a gente tem mais É Até mesmo alcance Aqui no nosso trabalho É o Mortal Kombat E é o que tá aparecendo Que tá mais distante Porque é o que a gente não viu nada até agora É Mas a gente vê a qualidade que tá o Street E o cara não trollou nós, né É, exato Inclusive aquilo que a gente viu já vazou por aí Logo, logo a gente vai comentar em vídeo, viu É A gente tem um negócio aí pra falar com vocês a respeito do Netherrealm E E aí a gente tem o Tekken e o Street mostrando uma qualidade absurda, cara E personagens que eram clássicos Sendo refeitos Com uma qualidade de animal Então, tipo, tudo dá a entender que a gente vai ter grandes jogos aí É isso mesmo, cara E, assim, a era de jogos de luta Ela nunca esteve tão bem representada E isso reflete, obviamente, nos campeonatos Tanto que a Capcom tá dando uma potencializada enorme no Street Fighter e no Esport Eu acho que a Bandai vai fazer a mesma coisa com o Tekken Eu acredito que a Warner vai fazer a mesma coisa com o Mortal Kombat Porque se fez com o Multiversos Eu acho que o Mortal Kombat vai ser ainda mais É, também acho Então, eu acredito que pra FGC essa vai ser uma geração muito interessante Pra essas partes, principalmente, de Esport Então, cara, eu tô confiante Eu acho que vai dar muito certo E gostei demais do Paul Gostei muito do gameplay dele Gostei do estilo dele Vai cortar o cabelo igual? Visual Não Não Você pinta o cabelo Vai fazer uma chapinha Você curte fazer uma chapinha Você tinha um cabelo parecido com o do Paul Cabelo antigo, né? Não esse aqui mais caído Eu tinha um cabelo grande Mas meu cabelo sempre foi enrolado Então, mas você fazia um penteado Que ficava, tipo Ah, não, isso daí ainda faço Ainda faço, às vezes Mas não desse jeito Eu não tenho cabelo desse jeito É que o do Paul é muito grande o cabelo dele É Aí cai E aí você não consegue fazer igual Mas era por inspiração sua Você tá falando do cardíaco Do Bulldog, rapaz Não é de mim, não Não, não De você mesmo Mas é isso Comentem aí o que vocês têm a dizer Sobre os trailers do Tekken Lembrando que a gente, às vezes Não tá conseguindo trazer na mesma hora O do personagem em si Como foi o do Jin Mas como os trailers são muito pequenos Até parece melhor fazer desse jeito A gente trazendo dois ao mesmo tempo Então vocês podem dizer pra gente O que vocês preferem também Lembrando que se eles estão fazendo isso Com cada um, né? Eu acho que eles vão ficar fazendo Até sair todo o roster, né? Mas que eles estão perdendo uma oportunidade gigante De fazer um eventinho aí Pra todo mundo hype Uma hype, né? É Eles simplesmente lançam do nada, tá ligado? Eu acho meio caído Só pra informação mesmo Quando eu falei lá do Paul, né? Aqui mostra Que no Tekken Fandom Diz que o estilo de luta dele É uma mistura de judô com karatê Boa Então é isso Galera, comentem aí o que vocês têm a dizer Não se esqueçam de se inscrever no canal Um abraço Valeu Valeu